Ai, hoje é véspera de Natal e eu estou como, sozinha. Ai, a Afonso foi morar no Nordeste com o Robson e a Bianca está viajando para St. Pocley. Ai, nossa, chegou um postal. Olha só, um postal da Afonso, vamos ler. Querida dona Joana, tudo bem com a senhora? Aqui está tudo bem. Eu e Robson já chegamos em Aralipinha. Infelizmente, eu ainda estou sem meu celular. Por isso, eu não mandei mensagem no seu MSN e por isso, eu estou escrevendo em postal. É a minha única forma de comunicação. O Robson está bem, que arrumou um emprego como pedreiro, numa construção perto daquele de casa. Falando em casa, nós estamos morando na casa dos pais do Robson. Ele lembrou quem eram os pais dele e a gente veio morar aqui. A minha sogra é um amor de pessoa. Até arranjou um emprego para mim numa loja de bijuterias. O meu sogro também é muito legal. Ele deu um terreno para a gente construir a nossa casinha. Logo, logo, as coisas estarão se encaminhando para que eu e Robson possamos ter uma casinha e nossa vida de casados. Quem sabe a gente decide até ter filhos. Enfim, um grande beijo para a senhora. Manda lembranças para a Dona Juliana e diz para a Bianca que eu estou com saudades dela. Menos do macarrão de Chernobyl com pene de leite dela. Ai, que saudade da Fonzinha. Se ela soubesse que a Bianca também foi embora do hostel, me deixando aqui só... Ai, acho que eu vou chamar o meu irmão Juliana para ver se ela vai passar o Natal comigo. Centro de Advocacia Body Back. Dona Juliana falando. Como eu posso ajudar? Oi, mana, tudo bem? Ah, Maria, não. É o número da Joana. Oi, Joana, o que você quer, mulher? Saudades. Mas deixa dessa lorota, Joana. Eu já te conheço. O que você quer, porra? Ai, mana, eu queria te convidar para vir passar o Natal aqui comigo no hostel. Estamos sentindo tão sozinha. Natal? Ah, é mesmo? Estou tão atarefada que eu mal esqueci. Ah, Joana, me tira dessa. Eu prefiro passar o Natal na faixa de Gaza, mas eu não passo em Pockville. Por causa desses acontecimentos malucos, eu vou ter que tomar meu gadernal, meu rivotril. Eu não piso meus pés aí, nem morta. Chama aquele seu web namorado corno, o Ness. Porque eu mesmo não piso o pé aí, Joana. Adios, aribedeces e escusate bitches, bye bye. Nossa, como a Juliana é chata, ela vai me deixar aqui sozinha. O Ness não vai poder vir aqui hoje, está trabalhando nesse Natal. Ai, eu sei que vou chamar a Lana, vai passar o Natal comigo. Nossa, Lana, amei a reforma que você fez aqui no antigo apartamento daquela cadela da Rainha Matos. Ai, Joana, deu o maior trabalho, mas eu consegui. Assim que a Rainha Matos foi presa, o dono do apartamento colocou pra alugar, né? Aí eu vim correndo, porque o meu outro apartamento estava cheio de mofo. E a visa encheu o saco, porque eu fazia programa lá. Ai, Lana, você não faz ideia de como estou me sentindo sozinha ultimamente. Aí não apareceu nenhuma acreditada para a vaga de recepcionista e faxinena do hostel. Depois que a Bianca e a Fonsinha foram embora. Nossa, Joana, que bad demais. Logo, logo vai aparecer alguém. Isso é só questão de tempo. Ai, verdade. Ah, Lana, você não consegue passar o Natal comigo? Lá em casa? Eu não tenho ninguém para passar o Natal aqui. Ai, Joana. Olha, eu sinto muito. Sério, eu sinto muito mesmo. Hoje à noite eu tenho uma festa para trabalhar de DJ, sabe? E depois da festa eu tenho um programa marcado com três clientes. Não vai dar mesmo, Joana. Eu sinto muito. Compromisso é compromisso. Ah, tudo bem, Lana. Não faz mal. Ai, quem mais eu posso convidar para a pessoa entrar comigo? Oi, Rubi. Tudo bem? Tudo bem sim, amore. E você? Ai, eu estou ótima, Rubi. Você não gostaria de passar o Natal aqui comigo? Ai, Joana, mil desculpas. Mas eu já tenho um compromisso com a minha família lá em São João del Gay. Ai, tudo bem, Rubi. Tchau, amore. Ei, Fernanda. Será que você não gosta de passar o Natal aqui comigo? Eu não tenho, senhora. Eu não estou te pedindo dinheiro não, sua vagabunda. E olha lá. Ai, pelo menos eu vou passar o Natal sozinha. Ai, Alfredo. Somos só nós dois. Esse é o meu primeiro Natal sozinha. E isso me deixa triste demais. Logo que eu ajudei todo mundo. Eu posso ser até meio agressiva. Ameaçar as pessoas com as minhas facas na calcinha. Mas eu tenho um bom coração. Nem a minha irmã quis ir aqui passar o Natal comigo. O jeito vai ser fazer ela ser sozinha. E como eu sei que tu me sondas, Alfredo. Eu vou imaginar que você está aqui comigo. Por que você está chorando, gatinha? Misericórdia. O que diabo é isso? Vai chorar não. Uma moça bonita dessa chorar. De jeito eu vou ter que ir, ué. Dá um beijo na bochecha para te animar, pode ser? Eu vou te arremessar minha faca agora mesmo. Um, dois, três... Vai. Ah, mas rapaz. Joana sempre assim, desde pequena, querendo o melhor para ela. Ah, às vezes eu pego sorrindo, sabe? Lembro da nossa infância. Joana adorava me imitar. Parecia uma sombra. Ah, aquela mulher me dá nos nervos às vezes. Ah, se fazer o que, né? É minha irmã, eu amo. Ah, tá o dia da minha irmã. Tá lá sozinha, velho. Ah, Maria, não. Eu vou para lá agora. Maldita consciência, maldita, maldita. O Charlene cancela todos os meus compromissos. Eu vou passar Natal com minha irmã. Ai, fiz um monte de comida. Pois eu comprei tudo pensando que tem Natal cheio de gente, mas ninguém vem. Não tem problema, pois sobra bastante para comer a semana toda. Ai... Surpresa, porra! Meu Deus, Juliana. Vocês todos aqui, eu pensei que vocês não viessem. Mas é claro que eu viria, maninha. Jamais deixaria aqui sozinha nesse Natal. Vindo para cá, eu tomei a liberdade, entendeu? De ir na casa de cada um aqui. E ameacei processar por negligência fraternal. Tá na lei da sororidade, em um parágrafo bem pequenininho. Nenhuma amiga deve deixar a outra passar sozinha uma data comemorativa importante. Ai, Joana, mas mesmo assim você é minha amiga. Eu cancelei os programas mais porque eu te adoro. Não tem nada a ver com medo de processo, não. Isso aí é moronto da ideia da Tatuí, irmã, essa doida. Eu também pensei que seria melhor vir passar o Natal aqui. As melhores coisas sempre ocorrem no hostel da Joana. Eu realmente errei. Realmente, quem assiste o vídeo parece que eu tô debochando da senhora. E eu vim pedir desculpas, mas eu não vim tirar maquiagem pra ficar convincente o meu discurso. Pelo amor de Deus. Ai, muito obrigada, Juliana. Estou tão feliz com vocês aqui. E agora vamos comer. A ceia está pronta. Ui! Que peruzão grande. Eu quero um pouco do pudim. Está parecendo deliciosíssimo. Ai, comam, comam. Fiz com muito amor e carinho. Ai, ontem foi tão legal. Todo mundo se divertiu, Juliana dormiu aqui no hostel. E hoje nós vamos juntos no mercado de Natal. Eu só me pergunto, como será que está a Bianca? Será que ela já chegou em Sampocle? Ai, finalmente eu cheguei em Sampocle. Eu não me pergunto. Eu não me pergunto. Legenda Adriana Zanotto